E um braço forte que sempre se destaca nesse período das cheias do rio Mearim é aqui a equipe do subtenente Serafim, juntamente com seus atiradores. Eles estão disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana. E aqui ao meu lado estou com o comandante que vai falar pra gente sobre essa pré-eleção que é feita aqui no tiro de guerra para dar assistência para essas famílias vítimas do rio Mearim. Subtenente, boa tarde. Subtenente, como é que funciona toda aquela pré-eleção para escolher esses atiradores para dar assistência para essas famílias? Boa tarde, o tiro de guerra tem um longo histórico aqui de ajudo a nossa comunidade que perdeu dentro de Trisdelença, desde a década de 74, depois a década de 70. Aqui é claro que tem um enchente, então teve a última maior que foi em 2009 e aí no meu caso aqui da experiência que a gente tem de 2020 que foi bastante alta também e nesse ano está aí. Então a gente aqui com os atiradores, eu sempre digo para eles, para incentivar eles é que os pais deles, os avôs deles já fizeram esse serviço, né? Eles estão aí, tem hora que eu encontro eles pela rua e eu converso com eles e falo que foi do ano tal, deu enchente, mas trabalhou. Então é isso, estão todo dia de manhãzinha aqui, eu boto umas equipes aqui para as duas cidades aqui, uma para perder, outra para a Trisdelença, e a tarde a gente dá uma reforçada e tem atiradores, né, que estão trabalhando. Aí quando dá ali no final do dia, eles se apresentam aqui para mim e eu levo novamente para reforçar aquelas equipes, uma atiradora que já estão cansada, né? E aí eles vão lá para tirar nosso pessoal, né, que está aí sofrendo, não quero que a pessoa perca seus bens, né, que cada item que a pessoa tem naquela casa foi comprado. Então cada item que você vê ali, um armário que já está meio desgastado com o tempo, aqui dali teve um valor para que dali, é isso que eu falo para eles, para que tomem cuidado, né, que esteja em segurança cada mudança. Comandante, o que vale ressaltar é que essa turma de 2021 tem pouco menos de 15 dias que eles já incorporaram aqui no serviço militar e já com uma grande missão pela frente. Realmente essa é uma coisa que não tem jeito, né, que o período da enchente é esse, né, então assim que eles entram, se depara logo com o período da enchente. Então no geral, no máximo duas semanas ali já começam. Então foi assim no ano passado e nesse ano também não é diferente. Então assim que eles entram, eles têm, já começa esse desafio, né, de paralela à instrução também ter esse, ser esse braço forte, a minha amiga aqui do Exército Brasileiro, aqui estendida, aos nossos irmãos aqui em Pedreirense e Tris e Delense. Sr. Tenente, mesmo antes do senhor se deslocar aqui para comandar o tiro de guerra da cidade de Pedreiras, o senhor já tinha conhecimento sobre a situação das cheias aqui do rio Mearim e se já algum dia o senhor se imaginava em fazer parte aqui do tiro de guerra e da assistência para essas famílias? Então, realmente eu não sabia, né, então quando o Exército, quando eu pedi ali a transferência, foi para vários tiros de guerra, né, e aí conseguiu de sair para cá. Aí, apesar de ser de Codó, mas eu não conhecia Pedreiras antes, né, então fui pesquisar ali pela internet e aí as primeiras imagens que aparecem é isso daí, um das enchentes, né, eu acho que foi até esse turminóvel. Aí realmente foi uma surpresa para mim, mas eu torci muito para que isso não acontecesse, né, e parece que a minha oração não foi tão forte. E para o senhor e para a sua equipe de atiradores, é gratificante estar podendo ajudar essas famílias, não só vítimas das cheias do rio Mearim, mas também em outros momentos? Com certeza, né, isso é uma coisa que você vai fazer aqui basicamente como único, né, de ajudar aqui nossos irmãos, né, principalmente porque eu sou maranhense, né, então eu procuro fazer da melhor maneira possível, né, de atender o nosso povo, então todas as vezes que precisar, né, não só nos enchentes, né, a gente tem procurado fazer, tudo que depende de mim eu vou fazer, então para mim é a maior alegria que eu faço. E como é que funciona essa escala? Quantas horas por dia as revistas estão disponíveis? Então, as equipes aqui, a gente aqui escala eles, né, e eles vão indo, no geral, às vezes termina lá pelas 10, 11 da noite, né, e é bem realmente para eles, nesse período é bem puxado, mas depois que passar vai ficar tranquilo para eles, né, vai ficar de boa, né. Então aquela frase, braço forte e mão amiga, está se encaixando perfeitamente. É, no nosso caso aqui nós estamos 24 horas, né, disponível, né, às vezes o rio sobe, né, e o rio Meari, ele, digamos, tem a vontade própria, né, ele é que manda basicamente na gente, né, então a gente está aqui disponível para que na hora que precisar a gente socorrer o nosso pessoal.